Olá, meus alunos, tudo bem? Eu sou o professor José Paulo, essa é a disciplina de partidos e sistemas partidários. E a gente hoje vai para a nossa segunda videoaula, em que vamos tratar sobre a teoria elitista dos partidos políticos. Estamos ainda no módulo 1, que trata basicamente sobre a teoria dos partidos e sistemas partidários. E o nosso autor hoje é Robert Mitchell, com um livro que teve duas traduções, esse é o título, a mais clássica é a sociologia dos partidos políticos, mas a nossa edição que a gente trabalha aqui é a tradução do título do livro, os partidos políticos, e a parte 6, os capítulos 1, 2 e 3 da parte 6. O Mitchell é considerado um autor elitista, então nesse campo ele está dentro da teoria das elites, que é um campo importante da ciência política, porque ele procura estudar as relações de poder entre uma classe dirigente e uma classe dirigida. Os elitistas se contrapõem à premissa democrática da igualdade, de que todos são iguais, afirmando que a desigualdade é natural e é necessária para todas as sociedades organizadas politicamente. Para os elitistas, apenas uma minoria organizada seria capaz de gerir o Estado, porque ela é superior, tanto em termos técnicos, morais e políticos, que a maioria que é sempre desorganizada. Essa teoria vai surgir durante o século XIX, seus principais nomes, além do Mitchell, é Wilfred Pareto e Gartano Mosca, e ela vai se desenvolver ao longo do século XX com alguns autores mais contemporâneos, como Schumpeter e especialmente como Robert Down. Esses últimos, especialmente Down, Mitchell, também Schumpeter e Down, fazem uma espécie de concessão à representação política. Então, diferente de Pareto e Mosca, e até, em certa medida, do Mitchell, que tem em mente uma democracia que é uma democracia clássica, uma democracia direta, Schumpeter e Robert Down já estão um pouco mais alinhados com a noção de uma democracia representativa. Então, é importante, dentro desse pensamento elitista democrático, a ideia da teoria da circulação das elites desenvolvida pelo Pareto, em que é a possibilidade que existe nos regimes de uma substituição lenta, uma modificação lenta e contínua das elites, da classe dirigente através da democracia. Então, aquelas eleições seriam um processo de seleção de uma elite dirigente, mas nunca é um processo que vai renovar completamente essa elite, essa elite é renovada de uma forma paulatina. O autor da obra, o Robert Mitchell, é um alemão nascido no final do século XIX, que estudou e lecionou em diversas universidades da Europa Ocidental, especialmente na Inglaterra, na França, na Alemanha Suíça, e ele viveu boa parte da sua vida na Itália, inclusive ele morreu na Itália. Ele está cronologicamente situado no momento posterior a Mosca e Pareto, mas anterior a Schumpeter e Robert Down. Ao longo de sua vida, o Mitchell adotou oposições de esquerda, tendo sido filiado ao Sindicato Revolucionário Italiano, que era um braço mais à esquerda do Partido Socialista Italiano, e no final de sua vida, no final dos anos 20, começo dos anos 30, ele se desiludiu um pouco com essa política partidária de esquerda, apontando a ausência de democracia interna nos partidos socialistas, que é exatamente o tema que ele vai discutir na obra dele, e uma desilusão com a própria democracia, e acabou, nos seus dias, não sendo entusiasta, mas sendo conivente com o ascendente fascismo italiano. A gente tem que pontuar aí que o Mitchell morre em meados da década de 30, 35, se não se engano é nada, e ele não assistiu à escalada totalitária do nazifascismo na Europa Ocidental. E ele vai analisar mais etidamente o objeto de estudo do livro dele, é o Partido Social-Democrata Alemão. Então é legal a gente falar um pouquinho sobre o que é esse partido, um dos partidos mais antigos da Europa, que surge em 1853, sob a liderança do La Salle, com o nome de Associação Geral dos Trabalhadores Alemães. Alguns anos depois, sob a inspiração de Bábio e Leibniz, vai surgir em Eisenach o Partido Operário Social-Democrata, que em 1975, esses dois partidos de trabalhadores alemães vão se fundir em Gota e vão formar o Partido Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. Que em 1990, esse partido vai se transformar no Partido Social-Democrata da Alemanha, o SPD, que é a siga que ele tem até hoje. Era um partido de orientação marxista, revolucionário, anticlerical e pacifista. Essa fusão desses dois grupos partidários em 1875, acabou resultando numa obra, o programa de Gota, o programa da fusão desses dois partidos operários alemães, ele foi analisado e criticado pelo Marx, que é uma obra que a gente vai ver daqui, se não tem enganado, na aula 4, aqui algumas aulas. Os membros da Social-Democracia Alemã durante muito tempo foram perseguidos, teve algumas fases de perseguição intensa contra esses políticos trabalhadores. Primeiro sobre Bismarck e depois sobre Hitler. Mas já a partir de 1890, o partido se torna o mais votado na Alemanha, conquistando o primeiro 20% dos votos, e esses números vão aumentando progressivamente até 1912, quando o partido atinge 35% dos votos. Então, entre 1912 e os anos 30, a Social-Democracia Alemã vai estar ligada a importantes mudanças sociopolíticas no país, entre elas, por exemplo, muito importante a adoção do voto feminino. E no final de 1918, o partido chega à presidência da República de Weimar, inclusive, como eu falei aí, aprovando o voto das mulheres. Bom, o Michels é um dos autores mais importantes, mais influentes, celebrados, até hoje, na ciência política. Eu gosto de dizer que existem poucas teorias duradouras nas ciências sociais, e a teoria do Michels, que fala da lei de ferro das oligarquias, é uma teoria bastante persistente dentro das ciências sociais. Então, a notoriedade que ele ganha vem da associação, que diretamente traz a ele de uma das principais teses do seu livro, que toda a organização, mesmo sendo ela igualitária, democrática, vai acabar desembocando na dominação dos delegados pelos delegantes, daqueles que mandam e daqueles que obedecem. E essa ideia, essa noção, que é chamada de lei de ferro das oligarquias. Essa associação, o Michels com a lei de ferro das oligarquias, vai conduzir a outra, que vai vincular diretamente o autor, o Michels, à parete, mosca, e às origens da teoria das elites, e ao que seria uma perspectiva mais realista da democracia. Não a democracia como regime que todos governam, mas a democracia como regime que uma elite é selecionada pela população. Então, essa perspectiva vai destacar os limites da ampla participação da política e no governo das massas. A inevitabilidade da formação e imposição de minorias dirigentes para conduzir essa massa. Então, e é dessa forma que esse texto, a lei de ferro das oligarquias, essa tese, ela é apropriada pelas ciências sociais, e está presente em várias discussões na teoria democrática, na teoria das organizações, e assim por diante. Bom, o que é a sociologia dos partidos políticos? Então, agora, daqui para frente, a maior parte desses argumentos que aparecem aqui são argumentos diretamente tirados da obra, do capítulo que eu solicitei que vocês lessem. Primeiro, que o objetivo de qualquer organização partidária é conquistar o poder, e o poder é sempre conservador. Então, a centralização dos partidos é uma tática com o objetivo de derrubar o poder com maior facilidade. E que a missão das oligarquias no interior desses partidos seria provisória, só para derrubar o regime. Porém, na medida em que a organização cresce, a luta pelos grandes princípios, pela ideologia, principalmente, vai se tornando impossível. E a organização, como quer ganhar a eleição, ela busca, por maximizar os votos, e na luta, que a luta pelas ideias é um obstáculo para esse objetivo de maximização dos votos. Então, quando o partido quer conquistar o poder, quando um partido, mesmo o partido que se declara revolucionário, deseja conquistar o poder, ele vai precisar se tornar conservador. Para poder vencer as eleições, para poder triunfar, a classe operária precisa de uma organização que é sólida, que é vasta, fortemente centralizada. Então, ela vai precisar, vai demandar dos mesmos fundamentos sobre os quais se assenta o Estado, de autoridade e disciplina. Então, na medida que o partido cresce, se expande, ele vai perdendo seu ímpeto revolucionário e vai se tornar cada vez mais tímido e conservador. a ampliação do partido, que chegou a ter mais de 3 milhões de filiados na Alemanha, para vocês terem uma ideia, vai exigir uma ampla burocracia, que se torna cada vez mais preocupada com o próprio partido, com os destinos do próprio partido. Então, a organização deixa de ser um meio para se atingir um objetivo e passa a ser um objetivo em si mesmo, um fim em si mesmo. A manutenção do partido vai ser importante. Então, aquele partido que inicialmente queria a revolução, a transformação do Estado atual, vai se tornar um partido conservador e constitucional. Então, se o objetivo inicialmente era a tomada do poder e a supressão do Estado atual, do Estado burguês, cede lugar a um desejo de penetração de ideias do partido, de pessoas do partido dentro desse Estado burguês conservador. Então, o Michels vai apontar que essa postura hierárquica que os partidos socialistas apresentam, ela está presente nas obras e nas ideias não só dos autores elitistas, como Mosque e Pareto, mas também na obra de socialistas utópicos, como São Simão e Fourier, e até de socialistas científicos, como Marx. e ele vai apontar especificamente a noção de ditadura do proletariado, que é uma etapa de passagem entre um Estado burguês e um Estado comunista, mas é uma etapa de uma ditadura em que uma vanguarda, um grupo, vai tomar conta desse processo de transformação. A questão que ele se coloca é até que ponto esse grupo que vai tomar a frente desse processo, esse núcleo dirigente, vai abrir mão do seu poder posteriormente. Outro aspecto que ele vai apontar é que, na medida que o partido cresce, ele passa a aceitar entre seus quadros filiados, militantes, oriundos de outras classes, especialmente das classes superiores. Então, por Michels, esses burgueses que entram no partido socialista, no partido operário, eles não abrem mão dos seus interesses em favor do programa do partido. Além disso, pode acontecer de eles acenderem a posse de comando no interior do partido, com tendências práticas, afinal, são homens de negócios, que estão em oposição ao partido operário. Então, quando o partido se torna um fim em si mesmo, dando-se a propósito dos interesses próprios, ele se separa pouco a pouco da classe que representa. E o Michels não vê a contradição entre a luta de classe e a teoria da circulação de elites. Para ele, a luta de classe é uma luta de um grupo que procura se tornar dirigente. E, na medida que ele se torna dirigente, ele, de certa forma, vai abrir mão dos objetivos iniciais. Por isso que ele entende que a revolução social não vai levar a nenhuma modificação na estrutura interna das massas. Porque a vitória dos socialistas não será a vitória do socialismo, que vai sucumbir no mesmo momento em que os socialistas triunfarem. Para ele, a existência de chefes é inerente à vida social, porque as massas são inertes, são passivas. E o fenômeno oligárquico que vai estar presente nos partidos democráticos decorre exatamente dessa exigência técnica dos chefes. Precisa ter alguém que comande essa máquina. Então, esses chefes que, a princípio, vão surgir espontaneamente, de forma acessória e gratuita, paulatinamente vão se tornar profissionais, estáveis e inamovíveis. Então, para o início, é o seguinte, quem diz organização diz oligarquia. Qualquer agregado político-disciplinado tem necessidade de ordem técnica e tática que são superadas só pela liderança, pelos chefes. Além disso, as massas são oprimidas há séculos, são escravizadas, nunca gozaram de uma existência autônoma. Então, é difícil para as próprias massas assumirem à frente o protagonismo da disputa política. E essa imaturidade que as massas têm não é uma coisa transitória. Mesmo a educação e a formação política só vai servir para minimizar e não para eliminar os privilégios da oligarquia. Então, ele não nega que o movimento repressionário democrático pode enfraquecer e pode impor limites à oligarquia. Isso pode acontecer. Para ele, a democracia tem defeitos, mas considerada como forma de vida social ainda é dos males o menor. Para ele, o ideal seria uma aristocracia composta por homens moralmente bons e tecnicamente capazes, mas isso não existe na prática. Então, em muitos regimes que têm o princípio da hereditariedade, como a monarquia e muitas aristocracias e oligarquias, isso é pior ainda, porque, de forma alguma, essa hereditariedade vai dar conta de selecionar os melhores homens para governar. Bom, então é isso, pessoal. Uma aulinha rápida, só os principais pontos nesse tópico. Mais detalhes você pode ter na aula que foi gravada, e na próxima aula vamos tratar da teoria liberal dos partidos políticos. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês e aquele abraço. Tchau.